Olá pessoal do canal do meu irmão Bruno Barbosa, o vídeo de hoje é comigo, Rafaela, a irmã de Bruno. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês a minha avó, seu Francisco, nosso tio, e o meu pai que está fazendo uma instalação aqui, colocando uma lâmpada. E, gente, queria pedir aqui para vocês se inscrever aí no canal do meu irmão, deixa o seu joinha e vamos ajudar ele, né? Então, agora, pessoal, vamos acompanhar o vídeo, o vídeo está bom demais, e é isso, vamos lá! Oi, gente, do canal de Bruno, aqui é a Rafaela que está falando, a irmã dele, e hoje eu vim fazer um videozinho aqui na casa de vó, com o seu Francisco e o meu pai Cícero, e com o vó, né, claro. Vamos lá, gente! O pai está aqui com... o pai está fazendo o quê? Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui trabalhando a parte da instalação, a parte ali. Vai colocar a luz, né, ali em cima, para clarear. E também estamos aqui com o seu Francisco, né? É mesmo. Conta aí as novidades. As novidades que o inverno já acabou, e... Já agora, só o ano que vem. Aquela... aquela cana, ela sai para frente, porque... Tô botando água. É. Mas Deus a molhou também. Não, ele está... Deus a molhou também. Deus nosso se molhou. É. Molhou a cana, né, Chico? É. O inverno está se acabando, né? Ela está crescendo ainda, para rir. Ela só vai perdoar... Perdoar o inverno. Ela está se tirando. Corta a cana, para moer, para moer, dar uma garapa. É bom para fazer garapa, né? É. É. Vamos lá de dentro agora, ver, vó. E aí, vó? Como é que está a sua tarde? Está boa. Hoje vamos mandar um alôzinho aqui para o pessoal. Vai mandar alô hoje? Eu vou. Muito bem. Alô, dona Cidinha, que ontem eu não mandei. Um alô e um abraço, dona Cidinha. Uma Cidinha. Ei. Vai mandar um alôzinho aí para a Cida, vó? Vou. Pode mandar, vó. Alô, Cida. Um alô e um abraço. Alô e um abraço. Vó fez um bolo hoje? Fiz. Como foi que a vó fez esse bolo? Eu fiz com... Leite condossado. E ovo. E açúcar. Muito bem. Aí, vó, fez um bolo ontem, não foi, também? Aí, fez o bolo hoje? Fez um ontem, fez um hoje. Pois é. E o milho, como é que está, vó, aí no quintal? Tá bom. Um de granou e outro está perdendo. Uhum. Mas ainda lucrei. Está faltando chuva, né, vó? É. Para molhar o milho. Né? É. Mas hoje quase que chovia, né, vó? Eu acho que choviu hoje. O tempo foi bom e bonito. Eu não sei se não vai chover, não. É, e está bem nublado, né? É. Aí, vó, fez o bolo com os mesmos ingredientes do de ontem? Foi. Foi? Foi. Leite condensado, né? É. Diga aí, leite condensado, vó. Leite condensado. Isso. Tá certo. Aí, vó, está fazendo o que de janta hoje, vó? Eu estou fazendo o rubacão. Bora mostrar o pessoal, o a janta aí de vó, gente. O rubacão. Fazendo o rubacão. Com a carninha de frango. A carninha de frango. Já fez a carne, vó? Ó. Mostra a carne. Isso. Carninha de frango é bom, né, vó? É. Vó, diga aí os ingredientes do rubacão que vó faz. Diga aí pro pessoal. Eu boto tempero moído. Sim. Quanto eu não estou botando, não. Porque o que tinha hoje eu joguei e foi no mato. Eu taponhei de só comprar agora tempero moído. Por que, vó? O pimento do reino. Por que, vó? Que tu não... Porque o pininho que ele bota no vazio e bota na geladeira embaixo. Pra conservar. E o conservadelo termina acrudescendo. Eu joguei e foi no mato hoje. Como é que dava pra duas vezes ainda? Ah. Tava com fedor do pôr. Aí é bom, pô. É, é verdade. A gente só vai tirar na hora de botar no panela. Pai plantou, não foi? Ali... Foi, plantou lá dentro do barreiro. Deus ajuda. Pai plantou, logo logo vai ter coentro, gente. Do quintal dela. Deus ajuda. E teve um ano que eu plantei. Nasceu todinho. No caixão do barreiro todinho nasceu o coentro. Bem nascidinho. Aí veio uma neve um dia. Eu pensei que não ia ter nada. Acho que queimou todinho o coentro. Foi mesmo que um fogo passou no coentro. É, a neve queimou mesmo. Agora, se agora ele plantou e nasceu e não tiver nada, tá bom. É. Mas, se Deus quiser, não vai ter nada não, né? É, Deus ajuda, não tem. Agora, pessoal, a gente vai mostrar seu Francisco lá fora de novo. Vó, já tirou o rubacão do fogo, né, vó? Já tá no grau, né? Já tá no grau. Beleza. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês. O pai tá fazendo a instalação. Vai colocar uma luz por causa que de noite é no escuro aqui debaixo da área, né? Aí ele vai colocar a luz. Aí, pai, também trabalha mexendo com a energia, né, pai? Trabalho. Eu faço umas coisas. É. Se eu me gravar, não pode. É, pessoal, agora vamos falar com o seu Francisco. E aí, Chico? Bora mostrar o canal pessoal do canal? Bora lá mostrar a cana? É, vamos lá, gente. Atrás do seu Francisco. É para lá. É aqui, vai com a cana. Aí, Chico, você plantou essa cana oferecida a quem? Você disse que não gosta. A cana aí é abrir o bebo. Um copo de garapa e o bebo. Mas a cana mesmo você não chupa, né? É. Só a garapa. A garapa não é do bebo. É, gente. Olha como tá bonita aí a cana do seu Francisco. Já aguou hoje. Tá bonita a cana. É bom. Farrer garapa. É bom. Farrer garapa, né? Uma cana de Chico aí, ó. E ela vai sair quando tirar ela. Ela vai sair a soca de novo. E ela fica bem altona, né? É. Ela tá crescendo ainda. Ela vai passar de tu, né? É. Ela caiu a cana da velha. É, muito bem. É. As ovelhas estão berrando aqui. Vou dar uma mostradinha aqui nas ovelhas. Chico, vamos mostrar mais eu as ovelhas aqui? Vamos lá. Vamos lá. Estão aqui, gente, no cercadinho. Aqui é uma ovelha, ó. Muito bonita. Aí tu já ajeitou hoje, não foi, Chico? Colocou. Eu botei. Colocou umas coisinhas aí, né? Pra elas comerem. É um carneiro e uma ovelha, né? É um carneiro. Tá bonita a ovelha, né, Chico? Também. Chico, você não tem medo desse carneiro dar em você, não? Eu vou entrar aqui pra... Na frente, eu vou entrar aqui pra o saco. Eu tenho esse meu cuidado. Tu entra com cuidado, né? É. Carneiro aí, eu entro com o seu nome. Mas tu não tem medo dele, não? Não, não é bom. O cabelo se confiar nele. E eu já tô pensando em lavar de novo. O coxa dele. Aí, pessoal, ele coloca aí a água, né? Pra ele. Pra ovelha e o carneiro. É, né? É. Vai ficar pouco. Francisca, agora vamos mostrar uma safra de fava, né? Aqui. Tá. Bora lá mostrar aqui no outro cercado. Aqui, ó. Aqui. Aqui, gente. Aí, como tá lindo, ó. Vamos reparar. Ó, gente. Já tá aí até criando as florzinhas, ó. A broba crescendo ali, aí. É. Seu Francisco tá falando nessa broba. Olha o tamanho da broba aí, pessoal. Ah! Grande, né, Chico? Subiu na cerca, ó. Foi. Chega a ficar empendurada na cerca. Vamos lá no outro cercado aí, mostrar as coisas. Ai, tá cheio de milho aqui. Chico, tu gosta de abroba? Eu como, mas eu não tô gostando. Aqui, ó, gente. Mais pé de fava. Aqui, ó. Aqui, ó, os pés de milho, né? É. Esse milho aqui já tá seco, já. E o feijão acabou, né, seu Francisco? É, o feijão já acabou. Ah, é. É, mas tem muito pasto pras ovelhas, né? É, mas tudo é, mas a gente quer. Aqui tá feita, já tá seco. É. Mas aqui vai ser pasto, né, pras ovelhas? É, é bom, porque vai ser pasto. É. Tá olhando milho aqui. Fava na feira. Tem fava, né? Vai ter muita fava, né? É. Tu vai apanhar muita fava aí, Chico? Eu vou. Tu gosta de apanhar? Eu acho bom. Vai ter a fava. Aqui, gente, e as bajinhas da fava. Que linda, ó. Ó. É, seu Francisco tava olhando no milho. Tá secando, né? Tá secando, né? Foi, o açudo tá cheio, né, Chico? Tu já tomou banho no açudo? Eu não vou tomar banho mais lá, né? Vai não? É, é bom tomar banho em casa, né, Chico? É perigoso o açudo. É, é mesmo. Lá é perigoso. Lá o rodão dá pra tentar tomar banho lá. Aí tu sabe nadar, Chico? Eu sei, mas eu. Eu sou cachorro, mas não vou tomar banho. Como é teu nado? É, assim, puxando água pra debaixo. Ih, é? É. Nossa, pô, não sabia dessa, não. Não sei. Nado de cachorro. Tu nada é nado de cachorro. É. Porra, não sabia dessa, não? É. Aí, crianças. Espiras. Não, não, só, tá. Criar esses lindos. Espiras. Aí, Chico. Ei, quem fez essa casa dessas ovelhas aqui? Oi? Essa casa aqui dessas ovelhas, quem foi que fez? Aí, pô. Não, aí, quem, primeiro foi, quem fez isso aí, foi o meu neto de Davi. Essa casa aí. Hum, quem era o meu neto de Davi? Já morreu. Hum. Era o marido de vó, não era? Era. E morreu. Aí, tá cheio de fava. É, aí tá cheio de fava. Ó, ó, a flor. Então, pessoal, aqui é o quintal de vó, né? Onde ela fez a casa dela. E é isso, pessoal. Agora, a gente vai mandar uns alôs aqui para o pessoal do canal de Bruno. Aqui, olha, aqui embaixo. É bom. Ó, gente, Chico tá falando da luz. Foi, já botei aqui. Não, é bom. Pai colocou a luz, agora ficou bom. Aí. Ele vai comer, jantar, né? Carne, torrada de grão, de frango. Carne de frango. Torrada mesmo, no poicinho. O que você quer aqui? Torrou no poicinho, tá torrada. Aí também ela, claro, e aqui vai. Acabei de botar a luz no instante. Aham. Cadê o negócio de perto para acender? É de pra lá, porra. Que é? Vai lá acender, Pai. Vai lá acender para nós olhar aqui. Para ver se acende mesmo. Acende. Ah, é do cheiro não. Acendo. Acende agora. Aí, pessoal, ó. Acendeu. Agora tá bom. Tá, desce? Vamos mandar o... Deixa eu ajeitar alguma coisa para trás do bicho? Já. Eu vou ter umas coisinhas aqui. Mas se quiser eu vou ajeitar mais. O pessoal tá descendo. Tá. Já botou? Tá. Não, acho que... 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 Tem mil lá na cocheira delas? Não, não tem mil, não. Vou mudar uma coirinha. Chico, tu tem quantos anos? Sei, não. Não sabe, não? Sessenta e nove. Sessenta e nove, Chico. Chico vai botar comida, né? Das ovelhas, milho. Vou comer. Olha, elas já estão sabendo que vão comer. E a ovelha tá gordinha, né, Chico? E ela é peluda, né? O carneiro tá... Ela já tá prendendo as pontas. Já... O carneiro também tá gordo, né? Tá. Ela vai ficar bem grandão. Vai, ela vai ficar bem grandão. Então, vó, vamos mandar um alôzinho aí pra João Duarte. Um alô e um abraço pra João Duarte. Pra Antônio Ferreira. Um alô e um abraço pra Antônio Ferreira. Pra Manoel Gomes. Um alô e um abraço pra Manoel Gomes. Um alô e um abraço. Um alô e um abraço pra Maria de Lourdes. Um alô e um abraço pra Maria de Lourdes. Um alô pra Mari Isabel. Um alô pra Mari Isabel. Que Deus nos abençoe eles. Jéssica Kelly. Um alô e um abraço pra Jéssica Kelly. Um alô aí pra Nayelena. Um alô pra Maria Helena. Um alô e um abraço pra Elis Regina. Elis Regina. E pra Italã Santos. Um alô e um abraço pra Italã Santos. Um alô e um abraço. Um alô e um abraço pra Flor do Dia. Um alô e um abraço pra Flor do Dia. Um alô e um abraço pra Rafael Silva. Um alô e um abraço pra Rafael Silva. Manda um alô aí pra Deuclides Barros. Um alô e um abraço pra Ana Cristina. Um alô e um abraço pra Ana Cristina. Deus abençoe ela. Um alô e um abraço pra Sandro Lúcio. Um alô e um abraço pra Sandro Lúcia. Um alô e um abraço pra Sebastião Jesus. Um alô e um abraço pra Bastião Jesus. Um alô e um abraço pra Conceição Teles. Um alô e um abraço pra Conceição Teles. Um alô e um abraço para Jorge Pinto Um alô e um abraço para Jorge Pinto Um alô e um abraço para Valdelice Rodrigues Um alô e um abraço para Valdelice Rodrigues É, verão meio Pronto, manda aí seu alô aí para Rodrigo Um alô e um abraço para Rodrigues Qual o nome da mulher dele? Jéssica Um alô e um abraço para Jéssica Deus dê saúde a ela, potreja ela E Rodrigues também, Deus potreja ele também Na saúde e no trabalho E dê boa sorte a todos dois Um alô e um abraço para Vero Neide Um alô e um abraço para Vero Neide Um alô e um abraço para Francisco Antônio Um alô e um abraço para Francisco Antônio E um abraço Um alô e um abraço para Reginaldo Maciel Um alô e um abraço para Reginaldo Maciel Um alô e um abraço para Sueli Mesquita Um alô e um abraço para Lucas Agro Um alô e um abraço para Lucas Agro Um alô e um abraço para Valmi dos Santos Um alô e um abraço para Eneide Um alô e um abraço para Silvano Neuald Um alô e um abraço para Silvano de Ruaus, seu Edivaldo, um alô e um abraço. Um alô e um abraço para seu Edivaldo. Zumira, um abraço. Um alô para Adilson, um abraço. Um alô para Denildo, um abraço. Um alô para Tatinha, um abraço. Um alô para Madneguinha, um abraço. Um alô para Quinka, um abraço. Um alô e um abraço para Carlinha, e Deus abençoe ele. Um alô e um abraço para Silvano, um alô e um abraço para o menino, e Deus abençoe eles. Um alô para Gracinha, um abraço para o São Corrinho. Um alô para Gracinha, um abraço para o Padrinho. Pronto, pessoal, esses foram os alôs de ontem, do vídeo de ontem. Alô, Dodô Guerreira. Alô, Santina Guerreira. Um abraço. Um abraço para Dodô, um abraço para Santina. Um comentário para Bruno, Barbosa. Um alô para todos. É isso aí, pessoal. Se inscreva aí no canal. Deixe seu like. Se inscreva aí no canal. No canal de Bruno, né, vó? É. E nos inscritos de Bruno. É. Vai ter um vídeo aí, pessoal, da perfuração de um poço artesiano. Vai ter esse vídeo? É, meu Deus. É um escápico. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. 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 Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Tchau, tchau. 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 E esse lado aí, ali embaixo não Lá de cá 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 se? É a mídia Eu gosto de comer, gostar fora. Porque ainda está... Tem sal, ainda tem sal, não é? Não. Eu gostei por causa do gostoso. É interessante, com aquela massa ali, chegou nessa água lá em baixo. É. Já está um bocado de agosto, já está limpando. É, ela limpa. A máquina já limpa, aí vai puxar agora lá, chegou tudo, né? É. É até pior já, eu acho. Já tem mais cinzentos, né? Já tem mais cinzentos, né? Sim. Agora, o interessante é que puxou essa massa ali, até sabe lá em baixo, não é? Interessante. É, interessante a coisa dessa. Mas será que essa aqui é d'água boa mesmo? Lá em baixo? Está puxando o quanto cheio? Está. Está na caixa da caixa, não é? É, na caixa da caixa. Está encheu a caixa ou não? Está acabando este agora? Está acabando. Está acabando. É, está dali. Olha. A água é bonita. Já clareia mais uma coisinha, né? É. E próximo lá dos altos, hein? E próximo lá dos altos, hein? E próximo lá dos altos. E por aqui? Do outro posto lá, velho. É, mais de cinco a três metros e seis pra cima. É. É, mas será grande. Pulou cem metros ou não foi? Foi, né? Cem metros. Cem metros. Lá da barra. Não tem quatro metros, deve ter em baixo em baixo, né? Tem. Tá. Não vai ter em cem metros. Está ali em baixo, né? É. Uma bomba puxada não saiu, né? É. É dar grande essa bomba. Eu não diria que está põe um negócio ali, não vai ver direito. Onde é que está essa bomba? O rabado está lá em baixo. É vendado lá? É. 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 Eu deixei lá pra baixo. Diferente dessas outras? É. Eu deixei o cara lá de põe no motor. É. É. Eu quero saber, ó. Água aí embaixo da terra. E aí? É esse que está de chapéu? É. É. Ele é Fim de Verdão. É que o que ele tem a serma aí? É. Ele conhecia, né? Rafael. Eu conhecia aquele... Não, não, não. O Itá. O Itá, né? Você sabe o nome dele? Rafael? Rafael. É o trabalho sabe, né? É. Ele tem metros de gosto. É. 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 É um diferencial deles. É. Você não está a velha? Sempre de encontrar pode-me ver daí. É. erkyournalf. Cabe-as eu? É. O que é de? É. Normalmente, né? É. Ele é, ele trabalha até mekaninnen, pôs ort seules, né? A água passando bem aí embaixo Interessante, a água passando por essa lado Ninguém sabe por essa lado lá embaixo Interessante, é como é Esse mesmo é da água passando aí, né? Ela desce por aí Ela vem até daqui, né? Ela desce por aí Ela pegou lá no tabicouro e vem, ela desce no centro, tá? É Agora, se não é bem, eu estou com a água, não jogou lá, mas pra fora A gente vai lá no meu pé, até assim Você vê as torres de Deus como é, né? Você vê a água passando aí É Onde está, deu pra ele? É a rede, né? Onde está? É dele É dele mesmo? É Ele dá pra ele mesmo, né? Ela é de deixar ele estar aí Foi É isso que ele tinha jogado Dá para o poço em casa, né? É É A água é a verdade É Tem uma bomba para buscar a água Para o prato é o que quiser, né? É Quem quiser, está por poder, com a água É voada, eu acho É tudo Eu vou criar um canal para mim Para repostar os meus vídeos Com minha voz, seu francisco Ou também os meus amigos, também Vamos gostar O seu Francisco acorda cedo pra um enxada e limpar Limpar o quintal de casa para não deixar o mato avançar No quintal não vai avançar No quintal não vai avançar O Bruno gosta de filmar o seu Francisco Naquela cadeira pra contar aquelas histórias Que seu Francisco sempre viveu no sertão No sertão de Pernambuco